Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Como é que estão todos, meus amigos? Tudo perfeito? Pessoal, segundo diretrizes dos órgãos reguladores aqui da CMVM em especial, tudo o que eu falo aqui não são e não servem como recomendação de investimento. São apenas a minha opinião, aquilo que eu vejo nos mercados, aquilo que eu pretendo ou realizo nas minhas operações. Portanto, não são e não servem como recomendação de investimento. Tem apenas um carácter educacional ou formativo. Bom, primeiro de tudo, vamos começar por aqui, então, o que é o normal. Temos agora aqui um relatório mais bem elaborado, tá bem, pessoal? Na semana passada ficamos aqui com o nosso relatório meio pela metade. Então, esse relatório vai ser mandado para vocês e depois cada um, então, vai olhar e vai hoje. Dessa vez, eu vou deixar, então, a parte fundamental para que cada um estude fundamentalmente depois o relatório. Então, pessoal, só aqui para falar do que saiu hoje, tivemos um dado aqui realmente... Talvez alguns de vocês tenham visto, outros não, não é? Mas tivemos um dado bastante forte hoje aqui na Libra, tá? Os índices de preço de habitação foram realmente... Aqui surpreenderam, pessoal. Até eram dados como estão aqui em verde, vocês podem ver. É um dado de baixo, teoricamente, um dado que não tem um impacto tão significativo sobre a moeda, certo? Mas, na verdade, trouxe realmente um grande impacto porque teve aqui uma valorização, ou seja, os preços dos imóveis aqui demonstraram uma subida bastante forte nas vendas e mesmo no preço médio da habitação no Reino Unido subiu bastante e isso trouxe algum impacto forte sobre a moeda, tá? Então, por isso, depois já fica também aqui essa explicação. Quando falarmos da Libra, os senhores também já sabem o porquê, certo? E aqui, então, no nosso relatório ficou... Temos os resultados, como sempre, e aqui estão divididos, então, por categoria, não é? Como sempre, vocês já sabem, aquilo que está em vermelho tem um significado, ou seja, tem um maior impacto sobre a moeda, sobre aquela moeda específica. O que está em amarelo requer muito da nossa atenção, certo? E o que está em azul aqui, normalmente, está marcado, por exemplo, algum evento para quem trabalha com commodities. É um exemplo aqui, certo? Quem trabalha com commodities, então, tem que, precisa, né, dar uma atenção nesse aspecto fundamental que vai estar assinalado aqui em azul, tá? Vamos lá. E vamos falar, então, um pouquinho rapidamente aqui sobre isso, tá? Todo mundo esperava uma grande alta, não tem dúvida. Mas vamos ver, assim, o que tem acontecido com o mercado de forma geral? O que que mudou? Vamos lá, meus amigos. O que que mudou? E vejam, como eu falo sempre aqui para vocês, tá? Se você acha que mudou alguma coisa, ou na tua concepção você enxerga uma mudança, seja ela de fundamento ou de paradigma, você pode se manifestar e tem todo o direito de se manifestar. Certo? Não é porque eu sempre pergunto e nós vemos que, né, que a maioria, ou 90%, ou mais do que isso, permanece inalterado? Nós depois discutimos o que que se alterou e o que que não se alterou. Mas veja só, mesmo, mesmo, vamos olhar para o mercado aqui na quinta-feira, então. Na quinta-feira foi dia 6. Está aqui o mercado no dia 6. Certo? O que que diferença fez quando nós olhamos aqui para o SP500? Certo? Veja só, o mercado terminou no dia 6, às 19 horas, terminou aqui em cima. Então o mercado teve aqui por baixo. Certo? O mercado andou aqui. E terminou aqui em cima. Certo? Então vamos lá ver uma coisa. O que que nós temos observado aqui? De certa forma, nós terminamos sempre por criar alguma expectativa. E isso é um fato que nós, investidores, temos sempre que controlar. Eu aqui costumo falar para vocês que vocês não devem falar determinadas coisas, não é? E uma delas eu disse, você não tem medo. Você avalia a situação e toma uma decisão. O investidor não tem medo. Você avalia e age. Toma uma decisão com base naquilo. Certo? Quando nós vemos o mercado, tudo que nós lemos, tudo. E agora eu pergunto para vocês aqui. Tudo que você lê sobre o mercado nos últimos... Vamos falar em especial nos meses, nós já estamos em maio, nos meses de finais de fevereiro, o mês de março inteiro, o mês de abril inteiro, o que que você leu sobre notícias do mercado? Não foi sempre a mesma coisa? O que você leu? Que o mercado está hiperesticado, que o mercado está superesticado, que a qualquer momento vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, não sei o que. Ou seja, não falta um Zé Desgraça aqui a falar para nós todos os dias que vai acontecer uma desgraça, que o mercado vai arrebentar, que é uma bolha, que é isso, que é aquilo, que é isso, que tal, e não sei o que. Há quantos meses nós ouvimos a mesma história? Estou certo ou estou errado, pessoal? Então veja só. E agora... E por que eu estou falando disso tudo também? Então veja, e eu confesso para vocês que em razão das situações macroeconômicas e fundamentais da semana passada, eu achei que nós poderíamos até realmente... Que o mercado... Aliás, está aqui o desenho que eu fiz, e eu gosto de deixar normalmente de uma semana para outra. Está aqui o desenho que eu fiz sobre o SP500. Certo? Então os senhores lembram que eu até falei aqui, olha, o mercado vai ter dificuldade em romper essa zona aqui no SP500. E aqui, quem estava aqui, e a maioria dos senhores estava, lembra que eu falei o seguinte, olha, eu quero assumir uma posição curta aqui, porque depois quero voltar a comprar aqui, ou seja, quero aproveitar essa quedazinha aqui e quero buscar aqui umas coroas, quero ganhar algum dinheirinho aqui, não é? Infelizmente, veja só, o mercado me deu razão num primeiro momento, veio exatamente na zona que nós demarcamos, na zona que nós falamos, tudo perfeito, a análise foi perfeita. O que aconteceu aqui? O mercado, veja, assim como eu, muitos investidores pensaram como eu, mas também muitos investidores não pensaram como eu, e voltaram a comprar. Entraram novamente no mercado. Certo? Agora vamos ver, Nasdaq, está aqui, permanece aqui o desenho que fiz na semana passada. Quem estava aqui? Quem é que lembra desses desenhinhos aqui? Está aqui, veio aqui nos 38.2, olha, fez a vela conforme o desenho que nós fizemos aqui. Lembra? Entrei com uma posição aqui, esperando que o mercado viesse mais aqui acima nesta zona. Não veio. Quando veio aqui embaixo, nesses mínimos, é óbvio. Não precisa... Vocês já sabem como é que é? Realizei aqui a posição. Uma posição apenas, apenas uma. Por quê? Porque eu entrei com uma aqui nos 38, caso o mercado venha, não é? Eu não fico de fora, pois foi o que aconteceu. E quando chegou aqui, veja que o mercado recuperou tudo. E depois, na sexta-feira aqui, eu não ia entrar. Já na sexta-feira, no fecho de mercado, eu não ia entrar aqui. Certo? Dow Jones. Vejam só. Entrei no movimento que nós falamos aqui. Está aqui o nosso desenho. Veio na nossa zona, vai vir limpar stops aqui e tal. Veio, limpou os stops. Olha aqui. Veio exatamente onde nós fizemos o desenho aqui. Veio aqui por cima, limpou os stops. Tudo aconteceu perfeitamente como nós falamos. E também, creio que os senhores lembram de tudo isso que falamos aqui também. O que aconteceu? Pois o mercado permaneceu lateral aqui no outro dia. Já logo cedo na abertura do mercado. Já apanhou meus stops aqui. Certo? E fui estopado aqui a break even também. E olha o impulso que o Dow Jones fez. Certo? Então, veja só. Com base na pergunta do nosso amigo aqui, daquilo que nós falávamos aqui há pouco. O que mudou? Simplesmente não mudou nada. Os resultados. Certo? Para quem esteve na live da Latam, lembra bem de tudo que nós falamos na segunda-feira da semana passada na live. Não se alterou nada. Nós poderíamos ter buscado aqui uma excelente entrada aqui. Vamos olhar aqui no Dow Jones. Poderíamos ter buscado aqui uma excelente entrada. E agora vou limpar isso aqui. Já mostrei a operação para vocês. Vou limpar para ficar claro aqui. Veja só. O mercado veio aqui nos fundos anteriores que tinha feito. Segundo a metodologia ensina. Fundo busca fundo. Topo busca topo. Poderíamos ter buscado uma grande entrada aqui. E teríamos tido aqui, até sexta-feira, 2,5% de rentabilidade, pessoal. 2,5% no Dow Jones. Certo? SP500. 2,12%. Nasdaq. 2,5% ou 3%. Certo? Então vamos lá. O que eu quero dizer aqui com isso? Não adianta nós andarmos aqui a discutir. Veja hoje e agora, por acaso, no final do dia, certo? Está aqui a última vela do mercado. A vela que abriu aqui às 19 horas, certo? O mercado que fez toda essa correção aqui. Até as 19 horas, quando fechou a vela das 15 horas, o mercado esteve praticamente positivo. Nós estamos num momento do mercado em que temos que analisar realmente, tecnicamente, os melhores pontos para que nós busquemos entradas. Mas veja, fundamentalmente, o mercado tem repetido constantemente os mesmos movimentos. E é o que eu tenho falado. Desde o mês de fevereiro, que andam aqui o pessoal, não é como eu chamo aqui, os é desgraça, a dizer que tudo vai se acabar, que vai ruir tudo. E o mercado toda semana fazer novos máximos. Então, nós não temos outra coisa a fazer que não seja realmente buscar posições longas. Mas vamos lá. Então, como eu disse, hoje vamos falar mais tecnicamente. Vamos lá ver. A tendência, não temos nem o que discutir. Certo? Não há o que falarmos. A tendência é, claramente, uma tendência autista. Veja só. Uma estrutura de alta perfeita, ou seja, topos crescentes e fundos crescentes. Então, não tem se alterado nada. Os movimentos permanecem os mesmos. O que nós temos que ter em atenção? As taxas. Certo? Fundamentos, taxas, não é, Paulo? É isso aí. Ou, vamos lá, um evento, como eu disse e falei na live de segunda-feira passada, um evento fundamental, um evento geopolítico fundamental, uma guerra, uma catástrofe, uma coisa dessa natureza. Certo? E veja, quando falamos em taxas, vamos ver aqui. E, por acaso, também é uma situação que estive a olhar hoje aqui. Vejam só. A taxa, quando falamos aqui nas taxas alemãs, não param de subir. E já estamos aqui, ó, entre janeiro desse ano e abril, aqui, maio, as taxas dobraram. As taxas já dobraram. E nós vemos o reflexo disso no euro. Vemos um euro mais forte. Mas, em contrapartida, vemos o quê? Vemos que o DAX, que o mercado acionista, já sente essa alta de taxas. Já é receoso em relação a isso. Agora, em relação à América, o que está acontecendo aqui? Na semana passada, tivemos o mercado, literalmente, corrigiu um bocado as taxas. Hoje, já mostra uma nova dinâmica. Esta semana, temos de novo leilões de curto prazo. Temos leilão de 10 anos essa semana. Vamos ver como isso vai correr? Depois, maio é um mês onde podem haver realizações. Normalmente, costumam haver realizações nessa época também, certo? Mas, não é isso que nos deixa de fora do mercado. E não é isso que vai nos deixar fora. Nós vamos apenas estar do lado certo. Que é o que é mais importante pra nós, tá bom? Então, vamos lá ver, meus amigos. Tecnicamente, então. SP500. Como vamos analisar? Primeiro de tudo. Temos aqui, então. Este é o último swing altista. Certo? Este é todo o último impulso que o mercado fez aqui. Esta zona próxima, aqui, aos 38.2, esta zona em azul aqui, seria uma excelente zona, vejam, média dos 200 dias, seria uma excelente zona para que nós pudéssemos buscar aqui posições de entrada no mercado. Ok? Depois, temos o que mais aqui? Vejam só. Quando nós olhamos o movimento como um todo, até nos é difícil... De nós aqui, não é? Ou, principalmente, talvez, pra você. Você vê aonde que eu vou colocar o meu fibo aqui. Eu tenho tantos topos e fundos aqui... Que você, muitas vezes, nem sabe aonde que você vai colocar aqui o teu fibo. Certo? Mas, você vai usar aqui sempre... Veja só. Este é um swing maior de todo este último impulso aqui. Quando, na verdade, deixou de fazer máximos. Aqui tinha um máximo. Fez um máximo menor. Ou seja, deixou de fazer novos máximos. Então, aqui, houve uma fase de correção. Quando o mercado ganhou um novo impulso, ele começou novamente a fazer novos máximos. Quando chegou aqui, fez dois máximos praticamente semelhantes e fez uma correção. Aqui, então, ganhou novamente uma nova dinâmica. Temos a média dos 200 dias. Em termos de linha de tendência, veja só. Aqui, também, é uma outra coisa que agora, tecnicamente, pra nós, até é difícil. Aonde que tu vai passar uma linha de tendência aqui? E nós aqui poderíamos colocar... E isso é uma coisa que eu quero que você tenha cuidado. Porque, se não, o que que acontece? Você termina tendo uma linha aqui. Aí, depois, você tem uma linha aqui. E, no fim, você tem tantas linhas no teu gráfico que não servem pra nada. E isso você aprende, também, lá no nosso vídeo da metodologia, diz o quê? Você não pode ter o teu gráfico poluído. Não pode ter um monte de indicadores. Você tem que ter aquilo que realmente... Ou seja, você tem que ler, interpretar aquilo que o mercado te fala, não é? Então, no máximo, aqui, você teria que ter uma linha de tendência. Que vai começar onde, então? Neste caso aqui, específico do SP500, se você quiser pôr uma linha de tendência, você vai começar onde? Veja, até aqui o mercado fez fundos. A partir daqui, ele começou uma nova dinâmica. Então, você tem o teu primeiro ponto de inversão aqui. Foi a partir daqui que o mercado começou a fazer uma dinâmica autista. Então, é a partir daqui que você vai traçar uma linha de tendência. Quando nós olhamos pra isso aqui, vemos que, aparentemente, a situação não parece, não pode fechar por baixo. Certo? Essa situação aqui nos transmite que há aqui uma pressão vendedora. E veja, isso não quer dizer que nós vamos ter uma inversão. Mas quando olhamos, olhamos aqui pro Nasdaq. O que que tá acontecendo aqui com o Nasdaq? Qual é a vossa avaliação aqui? Vejam, primeiro, não rompeu a zona que nós falamos que não poderia romper. Certo? Depois, o que que aconteceu aqui? Limpeza. Também, Ana. Foi buscar os stops, não é? Mas, principalmente, o que que tá acontecendo aqui? Tá rompendo esse fundo. No Nufona, muito bem. Tá fazendo uma ruptura aqui, pessoal. Agora, vamos olhar isso mais de perto. Se o mercado fechar por baixo, desta linha azul aqui, desta zona marcada em azul, porque, veja só, ele aqui aonde está, teria que voltar e fechar aqui por cima. E teria que deixar aqui uma vela Eugênio. Certo? Se ele perder esta zona aqui, pra onde que ele vem? Vem buscar o próximo fundo. por baixo dos 38,2. Certo? Então, vejam só. O que que você vê aqui nas taxas? Dinâmica de alta estão a subir, a subirem, não é? Então, se as taxas continuarem subindo, é provável que nós assistamos aqui, que o mercado continue uma dinâmica corretiva. Certo? Portanto, SP500, se fechar aqui amanhã, durante a madrugada, vai trabalhar aqui o mercado de futuros, amanhã de manhã, quando você olhar pra aqui, o mercado está aqui por baixo, antes da média dos 200 dias, ou desta zona, nós não devemos, ou eu, veja, pessoal, tudo que eu falo aqui, não são recomendações de investimento, são apenas a minha opinião. Eu não vou arriscar enquanto o mercado não estiver nesta zona. Porque o risco, nesse momento, mostra-se maior. Dow Jones. Rompeu aqui. É o índice que tem estado mais forte, pessoal, é o Dow Jones. O mercado pode vir, e por isso eu coloquei esse FIBO aqui do 61, desse movimento menor. Tá bom? O mercado pode vir aqui nesta zona do 61.8 aqui, e aqui pode ter alguma intenção compradora nesta zona. Veja, segunda metodologia, fundo, chama fundo, não é? Se nós queremos comprar, então nós queremos uma zona de suporte. Nós não queremos uma zona que serviu como resistência. E aqui, o mercado resistiu. Depois até, voltou aqui, serviu como se apoiou aqui, fez um pullbackzito para voltar a subir. mas temos os 38.2, temos a média dos 200 dias, tudo passando nesta zona. que me interessa buscar posições compradoras é aqui nesta zona. O S2000, vejam só, muitos de vocês, eu sei que gostam aqui do S2000. O S2000 é um índice tipo do DAX, tá, pessoal? Cuidado, porque aqui dói também. Certo? Também faz uns movimentos aqui, que custam um bocadinho caro no bolso. O que que tá acontecendo aqui pra quem opera? José passou, não sei se o José tá aí, hoje, já na semana passada, não viu o José aqui. Tá rompendo uma zona importante de suporte. Certo? Rompeu e fechou abaixo já, Rodrigo. Certo? Então veja só, e aqui uma coisa, tá, uma situação interessante, vem buscar outro fundo, Rodrigo. E aqui vem com muito mais força do que vem o Nasdaq. Portanto, eu penso que rompendo aqui da forma que está rompendo, ou seja, pode que o mercado abra e ele volte imediatamente por cima desta zona. Caso ele não volte por cima desta zona, não acredito que ele pare aqui, tá? É mais provável que ele venha aqui pra baixo pra esta zona. Certo? Então vejam só, não rompeu estes máximos, não chegou lá em cima nos máximos que era previsto chegarem, não rompeu e agora já rompeu, como disse o Rodrigo aqui, já rompeu estes fundos. Portanto, deve vir, não deve parar aqui pelo meio, certo? Então, aqui, este índice vai se mover com mais força e vai acompanhar o movimento aqui do S100, tá, do Nasdaq. Então, por isso, vamos ter aqui um bocado de cuidado. depois, índice espanhol ainda está em máximos. Tá bem? Vou tirar esse fibo daqui. O último impulso autista está aqui. Então, veja, eu sei que muitas vezes é difícil pra nós olharmos o mercado e sabermos que estamos de fora quando poderíamos estar ganhando qualquer coisa. Então, veja só. Se você crê que a estratégia é boa, é correta, aonde que você tem que buscar? Ou seja, a metodologia FCT ensina o quê? Nós só arriscamos um, perder um, se for pra ganhar no mínimo três. Estou correto? Por exemplo, tá aqui o índice espanhol. Tá em máximos. Pra quem quer arriscar uma operação de curto prazo e buscar uma operação em short, certo? Tá aqui? As oportunidades estão aqui. Não estão nos índices nos índices americanos. Estão nos índices europeus. Euristock 50. Vale a mesma estratégia do DAX. Sem tirar nem pôr. Exatamente a mesma coisa. Tá aqui a zona e inclusive olha só uma zona que ou marcamos duas ou marcamos uma só. porque temos fundo aqui nesta região toda. Portanto, tá aqui ó. Todo último impulso, todo último swing autista é esse que você vê aqui. Todo este. Portanto, interesse comprador nesta zona aqui. Vai haver interesse comprador nesta zona. Podem ter certeza que aqui vai haver interesse comprador. Não pode. Em hipótese alguma. Exatamente. Ivan Guedes. Top. É isso aí. Tá? Então, veja só. Se vier aqui por baixo, pode ser que não se iludam. Tenham atenção. mercado pode parar aqui nesta zona, nestes fundos aqui. Pode. Certo? Pode ameaçar, querer ameaçar aqui, fazer um rebote. Certo? Tem que ver, temos que ver o mercado nesta zona. Não acredito que com esse movimento que está fazendo aqui, que ele vá parar aqui. Tá bom, pessoal? Acredito que vem aqui embaixo nesta zona. Não pode, como eu disse, não pode, pode até vir aqui embaixo dos 50% de fibo, embaixo dessa zona vermelha, pode. Tem que fechar por cima, de preferência, até que fique por cima da média dos 200 dias, que veja, é uma coisa normal, à medida que o preço desce aqui, a média flexiona para este lado, que o preço fique pelo menos próximo da média dos 200 dias. Futsi 100 pode parar aqui e pode reverter a partir daqui, pode. Acredito que rompendo esta zona vai vir aqui embaixo. Não pode. Pode escapar daqui. Se escapar daqui, fundo chama fundo. Então, você já sabe que vai vir buscar outra zona aqui embaixo. O S30 já falei dele, não é? JBM. O S30 é a mesma coisa, tá? JBM, veja só. Ele pode vir aqui nesta zona, provavelmente quando chega aqui dá alguma luta, certo? Mas zona compradora é aqui. Na minha opinião, a zona compradora é aqui, certo? E é aqui que eu pretendo buscar posições longas é aqui, neste fundo, tá bom? Para hoje é tudo, espero que tenha sido uma mais-valia aqui também, é o que temos no cardápio para a semana, é isso aí, Cícero, tá bom? Tenham paciência, levem a coisa com determinação, que é o que precisa ser feito para que os resultados surjam e apareçam, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, tenham uma semana cheia de bons resultados, de boas coisas, que tudo corra muito bem, flua muito bem, que seja realmente um momento de aprendizado, de olhar e interpretar aquilo que está acontecendo, tá bom? Fiquem com Deus, quem gostou já sabe, deixe aí um hashtag Eugênio Silva Filho, e a gente vai, vamos nos falando aí, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus!